Música Salve galera do GlassBullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After E a gente tá aqui na minha base, beleza galera? Eu consegui aí fazer a Uzi, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, eu acho que ela já produziu aqui E eu vou fazer mais algumas missões aqui do caderno de missões, tá? Então, deixa eu ver, é ó, já produzi ela aqui, eu vou mostrar pra vocês como conseguir os itens, beleza? Ó, já vou pegar aqui a Uzi, show de bola Ó, os itens que precisa pra fazer essa arma aqui galera, é só clicar aqui em obter materiais Ó, precisa dessa, esse ferro aqui, esses parafusos e essas garras, tá galera? Tem vídeos no canal aí ensinando como, que acha, tá? Esse daqui a gente consegue farmando lá no deserto, quebrando pedras, beleza? Aí tem chances de dropar esse daqui também, beleza? Aqui essa pedra de ferro, você consegue também na floresta de outono lá, farmando bastante pedras, tá galera? E esse item aqui também a gente consegue produzir aí, pegar lá também no deserto, derrubando bastante árvores, tá galera? Os parafusos, se você clicar aqui ó, é o mesmo esquema, tá? Você vai produzir primeiro essa barra aqui, tá? Que é a barra de ferro E pra isso você vai precisar desta, deste pedregulho aqui, que você encontra lá nas florestas de outono E deste galinho aqui também, dá pra você comprar esses itens também, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Este daqui é já lá no deserto também, beleza? Você quebrando árvores aí, matinhos, tá? E aqui é você matando zumbis, lobos, tudo mais aí lá no deserto, tá? Então você consegue esses itens muito fácil lá no mapa deserto E já tem vídeo no canal aí ensinando, beleza? Eu vou mostrar também como que faz pra você tá comprando aí alguns itens, beleza? Então já produzi aqui a use Já tá aqui, show de bola, tá sem munição, vou carregar ela aqui Galera, se você tá chegando no canal através desse vídeo, já se inscreva, seja bem-vindo Ó, já recarreguei Agora sim, hein, show de bola Tô dando tiro na parede aqui, mas mano, muito bom E vamos ver aqui as missões do caderno É... Aqui é pra gente, deixa eu ver É pra produzir uma... É... Deixa eu... Eu vou colocar aqui que eu explico Eu esqueci o nome É pra gente chupar a base pra level 2, tá? É esse daqui que tá pedindo pra gente concluir, tá? É só fazer esse daqui Deixa eu craftar aqui Beleza? Vai demorar alguns segundos ali E os materiais que necessário pra isso daqui, ó É só clicar em obter materiais Esta talba aqui, beleza? Que você consegue produzir aí facilmente também Este bloco aqui é o pedreiro e a pedra, né? O bloco Deixa eu clicar aqui pra vocês verem como é que faz, tá? Muito tranquilo também Esse daqui você consegue comprando lá com comerciante Esse aqui também você consegue comprando também ou craftando, tá? Pode ver essas rochas aqui, ó Eu comprei lá na cidade Vou mostrar pra vocês onde eu comprei, tá bom? Então vamos lá, já... Ó, peraí, deixa eu pegar aqui o... Cadê? Aqui vamos pegar Beleza? Já cumprimos a missão, acredito Vamos clicar aqui Ó lá, já concluiu E aqui tá pedindo pra fazer um gabinete, tá galera? Vamos clicar aqui pra produzir um gabinete Cadê? Cadê o gabinete? É esse aqui, tá galera? Vou... Eu vou craftar aqui Vamos ver, demora 4 minutos, mano Pra... É... Pra craftar esse item Enquanto tá craftando Vamos fazer a próxima missão E olha os itens que precisa aí Pra tá fazendo o gabinete Só essa madeirinha aqui Que é bem fácil Essa tauba, né? Que é bem fácil aí de produzir, tudo bem? Então enquanto tá aí Deixa eu já pra próxima missão Vamos ver aqui Ó galera É... Número 3 era pra produzir o plástico E esse outro iron Essa barra de ferro aqui Deixa eu mostrar É que a gente já concluiu no vídeo passado, tá? Quando eu fiz a roupa aqui, ó Tá? Ó, deixa eu ver aqui os materiais Tá vendo? Vai... É... Precisa... Vai precisar fazer esse daqui, ó A barra de ferro Eu já ensinei no vídeo anterior Então só dá uma conferida E ensinei como ganhar bastante potássio também, tá? Então confere aí Se você não viu o vídeo anterior Assiste lá Que você vai gostar muito, tá? E vai ajudar bastante Então a gente já produziu aquele ali, né? Então vamos olhar aqui A próxima O quarto, galera É pra produzir a Uzi A gente acabou de fazer a missão aí, tá? A gente já produziu a Uzi Então essa missão aqui Tá pedindo pra gente produzir ela, tá? Então já concluímos E a última também já foi concluído Que é completar o... Fazer a jaqueta, tá? Que é essa daqui que eu... Essa jaqueta que eu acabei de mostrar E que eu tô usando aqui, tá? Essa daqui, ó Tá pedindo pra fazer essa jaqueta aqui Tá? Os itens aí é super fácil de conseguir, tá? Só você... Esse matinho aqui, galera Essa ramp aqui Você consegue Pegando os matinhos no deserto, tá? Aí tem chances dela dropar Esse daqui é muito fácil, tá? Pode ver Que precisa desses itens aqui Então enquanto tá terminando aqui Eu vou lá na cidade Que eu vou... Eu vou mostrar pra vocês Opa, caramba Onde vocês conseguem comprar os itens aí, tá? Até o... No vídeo anterior lá É no mesmo local lá Onde eu fui pra comprar o combustível, tá? Da mineratura ali É no Hope 101 Deixa eu já clicar aqui E vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês E show de bola, galera Chegamos aqui no Hope 101 Agora vamos correr diretamente aqui Mano, o personagem já deu uma evoluída bastante Eu só vou trocar essa mochila aqui depois Vou... Vamos seguir aqui direto Até o final tem o comerciante ali É... Vamos ver os itens que ele... Que ele tá vendendo ali, tá? Deixa eu clicar aqui Cadê? É bem esse daqui Esse comerciante aqui Vamos ver se ele... Os itens aqui que ele tá vendendo Ó lá, tá vendo? Ela custa... Aquela rocha lá Ela custa 80 Muito fácil É que você vir comprar aqui É bem mais fácil, tá? Dá pra você vender os itens aí também É... Eu já ensinei aí no canal Como vocês venderem os itens aí para ele, tá? Pra comprar o restante dos itens Que eu mostrei lá É só você vir aqui Ó... Qualquer dessas... Eu gosto de vir nessa, tá? Qualquer dessas barraquinhas aí Você vai conseguir encontrar o item aí Deixa eu só procurar ele aqui agora Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó... Cadê? Ó... Dá pra comprar tudo aqui Até esses matinhos Dá pra comprar tudo, tá galera? Muito legal Ó... Você pode ir lá farmar Como você pode simplesmente vir aqui Comprar os itens Beleza? Ó... Ó lá Tá tudo aqui Beleza? Só você escolher Ou você... Ó lá Até esse daqui, tá galera? Ó lá Custa até que... Até que é barato, tá? Até que é baratinho Você consegue aqui Ó lá Eu acabei de comprar Mas esse daqui você tem que ficar ligeiro, tá? Eu acabei de comprar um aí Que tá no meu inventário Então você... Mano Vai conseguir comprar os itens sempre aqui Tá galera? Deixa eu ver aqui Mano Não tô conseguindo vender esses aqui mesmo, tá? Eu vou pegar aqui Depois eu vou reduzir o preço É... Vou deixar mais barato Parece que a galera não compra muito isso daqui, tá? Então... Toda vez que você precisar de um item E tiver difícil aí pra você... Farmar ele É só você vir aqui na loja Que a galera sempre vende, tá galera? Eu mesmo... Eu vendo ali Eu consigo bastante... Tô conseguindo bastante barras de ouro por causa disso Eu vou lá Farmo o item É... Tem pessoas que não sabem onde encontrar determinado item, tá? É... E é só ali comprar Ou às vezes É difícil de encontrar o item Tem um item em... Dropa raro, tá? Que nem a broca lá Pra gente poder conseguir o potássio Eu... Eu tive que vir aqui comprar algumas coisas Então eu vou voltar lá na base Pra ver se já produziu o gabinete Agora já estamos aqui na base Vamos dar uma olhada lá no... Eu... Tô dando uma melhorada aqui na base Beleza galera? Eu já contratei o serviço até de... Pra poder... Mover ali Vamos ver Eu acho que já tá pronto, né? Já deu tempo Olha lá Show de bola Beleza A gente conseguiu aí completar o gabinete E completamos aí o... O nosso objetivo Beleza Ó Já tá pedindo aqui pra gente Fazer missões lá no deserto Tá galera Pra gente poder... Olha que... Olha que legal Olha que legal Agora já são missões lá no deserto Nossa mano Já tem... Parece que já tem um chefe aqui Pra gente tá eliminando, hein galera Então Ó Deixa eu pegar esses itens aqui tudo Cadê? A gente já pegou já? Eu não peguei não Ah, tá aqui ó Beleza? Já pegamos os itens aí O nosso dinheiro Completamos tudo aqui Beleza galera? Então Esse foi o vídeo de hoje Bem curtinho aí Já conseguimos aí Fazer uma nova arma Beleza? Já fizemos mais missões aí no caderno de missões E agora no próximo episódio galera Já vai ser mais difícil, hein? Já vai começando a ficar mais difícil Parece que já tem um boss ali, tá galera? Então vou deixar meu personagem aqui É... Pra... É... Dormindo aqui, né? Recuperando algumas coisas E eu te espero aí Do próximo vídeo Se assistiu até aqui Deixe o seu comentário Se inscreva no canal, beleza? Que isso é muito importante aí Pra série continuar aí no canal Conto muito com a sua ajuda Tudo bem? Então Falou Agradeço E até o próximo E até o próximo